Olá pessoal, eu estou aqui hoje com esse equipamento da empresa Bluette ou Blue Tea, não sei exatamente como se pronuncia, mas é assim que escreve. Esse é o catálogo deles para mostrar para vocês esse Power Station. Aqui eu tenho visto muitas pessoas no Brasil chamar de gerador solar. E eu acredito que esse equipamento aqui é um equipamento que pode revolucionar as instalações elétricas para veículos recreativos aqui no Brasil. A gente sabe aqui no Brasil que a gente tem uma gama de equipamentos diferentes e alguns que nem existem no Brasil. Por exemplo, você não vai encontrar aqui no Brasil à venda nenhum controlador DC, exceto da Vicron, que tem um representante, salvo engano, Juiz de Fora, ou Belo Horizonte, ali na região de Minas. Mas não é um equipamento fácil de se achar, nem muito barato. Esse equipamento aqui, acredito eu, que vai revolucionar o mercado, porque ele em si reúne uma gama de equipamentos diversos que ocupam muito espaço. Ou seja, neste equipamento já está uma bateria de lítio de 716 Wh, a capacidade dela. E ele tem também um controlador de carga MPPT, onde você pode ligar até duas placas de 100 watts pico, ou uma placa somente de 200 watts pico. É a potência máxima que ele consegue aguentar. Se você não tiver com energia solar e quiser carregar o equipamento, você pode usar o carregador dele, que ele tem aqui. Ele está no padrão chinês, deixa eu pegar aqui sem balançar a câmera. Mas está com adaptador, já foi usado, você pode sair com ele carregado. Ele, além de ter o controlador MPPT e a ligação de tomada, a CDC, tem duas saídas USB-A com 3 amperes, que são carregadores rápidos. Tem duas saídas USB-C também, que tem essa função de carregador rápido. Uma saída nesse padrãozinho aqui, no qual está ligada a minha geladeira, que está funcionando nesse exato momento. Esse equipamento de trás aqui é uma geladeira automotiva, que está ligado nele. E tem duas saídas que podem ser alteradas para quatro saídas com o padrão de tomada brasileiro de mil watts de potência de onda senoidal pura. Ou seja, somente com esse equipamento aqui, você consegue carregar sua geladeira, ligar uma placa solar, já é a bateria, carregar seus equipamentos, ligar um computador e a Bluette BluT, não sei, também fornece, vocês podem ver aqui, painéis solares dobráveis, que são muito mais fáceis de transportar do que o que eu estou usando ali, que é uma placa policristalina de 100 watts pico. Aqui, vocês podem ver que a placa, nesse momento, está fornecendo 72, 73 watts de potência para carregar esse equipamento. A geladeira, nesse momento, não está com o compressor ligado, mas a carga das baterias do meu drone, e a carga da própria GoPro que está nos filmando, que está nesse cabo aqui, está consumindo 9 watts de potência. Ou seja, eu acredito que esse equipamento aqui tem capacidade de revolucionar o mercado, porque ele, em si, reúne diversos outros equipamentos e facilita muito a instalação em qualquer veículo. Ou seja, em vez de você ter que colocar, instalar no seu teto uma placa solar, você ter que ter um inversor de onda senoidal pura de 60 hertz, esse aqui é de 50 hertz, mas o fabricante já me informou que tem equipamentos desse, que podem ser pedidos de 60 hertz. E você ter diversas tomadas USB e algo para você ligar seu computador, etc. Você simplesmente tem esse equipamento, em vez de ter uma bateria e todos esses diversos equipamentos no seu veículo, você tem este equipamento, que tem uma alcinha aqui para você levar, bota no lugarzinho do seu carro, quando você está em movimento com o seu carro, você pode ter um inversorzinho pequeno no seu carro, ligar ele aqui para ele carregar, saiu do carro, parou no seu acampamento, você vai pegar o seu painel solar dobrável, retirar, desdobrar ali no campo, plugar aqui nesse equipamento e pronto, simples, você consegue já manejar a sua geladeira, um computador, um equipamento que você precise ali, uma furadeira, por exemplo, por algum período, obviamente é bateria limitada, e a possibilidade de carga também é limitada, eles têm equipamentos maiores, que aceitam mais painéis e que têm mais carga, e vocês podem ligar esse próprio equipamento, em série, vários deles, se você tiver dois amigos que tenham equipamento de campo, você pode ligar dois desses juntos, e ele é muito funcional, então eu acredito que ele realmente vai revolucionar o mercado. O fabricante do equipamento não me forneceu os cabos, então eu tive que encontrar, procurei ali na comando, fiz uma ligação um tanto improvisada, improvisada para a minha geladeira, que está aqui a zero grau, com pouca coisa dentro, mas você pode ver, tem aqui meu Red Bullzinho, que está geladinho, eu vou pegar um termômetro para certificar que ela está funcionando, a geladeira não está muito limpa, mas está geladinha, dá para ver aqui que ela está formando gelo na lateral, porque está a zero grau, então, aí dá para ver claramente que ela está funcionando, e, aqui, também tive que improvisar, porque o fabricante, o fornecedor não passou o cabeamento, e eu não comprei as placas dobráveis, mas estão ligadas aqui, nessa placa solar, que está suja, que não está das melhores, está aqui no meu quintal, agora, a gente está quase no momento de incidência máxima, passou um pouquinho do meio dia, mas é assim que ele está sendo carregado, aqui na minha casa, então, já dá para entender, mais ou menos, as dimensões do equipamento, ele tem um painel, que informa o output, que informa o input, que informa o total de carga da bateria, dá para você acender uma lanterninha, aqui, e agora, acabou de ligar o compressor da geladeira, acho que dá para ouvir o barulho, e o input saiu de 4 watts, para 69,70, ou seja, nesse exato momento, quase toda, a potência produzida pela placa, está sendo consumida, até mais agora, mas, se tivessem, duas placas de 100 watts pico, a gente teria, possivelmente, no mínimo, 140 watts, de produção, se a placa estivesse limpa também, a produção estaria melhor, e estaria carregando, e alimentando os equipamentos, ao mesmo tempo, nesse equipamento aqui, em específico, dá para a gente, calcular, mais ou menos, quanto, tempo, ele ia aguentar, de autonomia, para, para essa geladeira, se ele tem, 716, watts e hora, e o fabricante, da geladeira, informa, que ela, em média, consome, 42 watts, hora, esse equipamento aqui, manteria, essa geladeira, por 17 horas, ligada, funcionando, ou seja, é mais do que o suficiente, para ele se recarregar, para manter a geladeira, e para você ter um equipamento, que vai te, unir vários equipamentos, num só, e você utilizar, no seu veículo overland, eu acredito, que isso aqui, vai mudar, o mercado, de produtos, e equipamentos, para uso overland, no Brasil, e no mundo, e acho muito legal, ter um aqui, por enquanto, o preço ainda é elevado, depois eu vou divulgar, os preços, efetivamente, aqui para vocês, vou negociar, ali, tentar negociar, com esse fornecedor, mas, é esse o equipamento, e eu gostaria, de ter apresentado, para vocês antes, mas eu estava viajando, estava, na chapada diamantina, fazendo, o trekking, que na minha opinião, pelo que eu já vi, de outros trekkings, no mínimo, o mais bonito do Brasil, alguns dizem, que é o mais bonito do mundo, está lá no canal, da Aventura Off Grid, no YouTube, para quem quiser, conferir também, foi muito legal, então, é isso, esse é o equipamento, que eu acredito, que deva, revolucionar o mercado, do mercado.